Como comprar o Bitcoin no cartão de crédito? Muita gente que não tem a grana, o cash na hora, quer entrar nesse mercado com o cartãozinho de crédito. Tem como? Tem sim. Vou te falar passo a passo o que você deve fazer aqui de maneira fácil, rápida e simples. Porque a previsão do Bitcoin é que ele suba. Como vocês podem ver aqui na comunidade do CoinMarketCap, olha só. Eles fizeram a análise do primeiro mandato do Trump, subiu 2.747%, lá em 2017. E aqui, olha só, 2021, Biden, 360%. Trump, vai subir aí 240%, 350 mil dólares, 450 mil dólares o Bitcoin? É possível. E aprenda a fazer a análise técnica clássica nesse vídeo aqui que eu ensino passo a passo para você poder analisar o Bitcoin, entre outras criptomoedas, muito simples, muito fácil. E você pode aí saber o momento exato de poder comprar a sua criptomoeda. Já sabe o momento que você vai comprar? Então, olha só. Tem esse passo a passo aqui para você poder comprar sua criptomoeda. Tem a eToro para você comprar de forma fácil, tá? Vem aqui em login. Vou mostrar aqui a minha conta, tá? Que eu estava criando apenas para mostrar para vocês. Caso não tenha, vou deixar aí na descrição para vocês entrarem no projeto, conhecer. Mas é uma corretora grande que você consegue comprar até ouro, consegue comprar ETFs, dentre outras coisas, até ações, tá? Tesla. Aí você vai fazer o seu cadastro, tá? Eu cliquei lá no login porque eu já tenho a conta. Se você não sabe, vou deixar um vídeo completo aqui da eToro também para você entrar nessa plataforma. Aqui, olha só. A primeira coisa que você tem que fazer é depositar os seus fundos. Como é que você vai comprar sem depositar? Mas no depósito aqui já é o processo de você comprar a sua criptomoeda. Vem aqui, seleciona quanto você comprar, né? Sei lá, mil aqui. Olha só. O mínimo é R$1.178, 200 dólares. Então, você vem aqui e coloca... Vamos colocar R$1.200. Vai dar aproximadamente aí R$204, tá? Tem a taxa aqui normal de transação, de dar blockchain. Isso aí a gente não consegue tirar, mas aqui tem as menores taxas, tá? Inclusive, com spread de até 1%, muito baixo. Então, para você comprar sua criptomoeda. Porque tem lugar que tem um spread muito alto. Ah, Pedro, mas o que é spread? É aquele preço que você quer comprar, que você está vendo. Mas, quando você vai clicar lá no botão, tem uma variação, uma margem que é executada à sua ordem. E essa margem é o 1%. Quanto que você aceita comprar? Uma diferença máxima de 1%. De para cima ou para baixo, né? Depende da volatilidade do mercado. Porque criptomoedas é volátil. Lembrando que não é indicação de investimento. Mas, caso você queira entrar com cartão de crédito, olha só. 1.200 reais aqui, ao mínimo. Vem aqui e coloca o seu cartão. Pronto. Simples assim. E faz o seu depósito. Fez o seu depósito, vai cair aqui na sua conta. Na sua wallet, né? Tem aqui seu saldo em dólar. Já vai converter tudo em dólar, tá? Então, aí você vai vir aqui em descobrir, ok? Em criptomoedas. Veio em criptomoedas. Vai selecionar aqui, pessoal, o Bitcoin. Vem aqui, ó. Bitcoin. Escreve Bitcoin. Vai aparecer aqui, ó. BTC. BTC é a sigla do Bitcoin. No momento aí, olha só o preço do BTC. Subiu pra caramba. Vem em negociar. Você pode ver o gráfico aqui também para você analisar, né? Olha só, inclusive eu fiz uma análise aqui. E ela se concretizou, né? Olha o preço aí. Fez um pullback e subiu. Vem aqui em negociar, mas aqui você vai ter que enviar documentos, tá? De endereço para poder negociar. Aqui, eu preciso enviar, tá? Nessa conta que eu estou mostrando para vocês, para você poder negociar, beleza? Ele fala, dá uns exemplos aqui. A fatura de serviço, extrato bancário. Aí, tanto faz. Para você comprovar, né? O seu endereço, beleza? Então, aqui é uma das plataformas que é mais simples de você negociar, inclusive, ações, né? Coisas do exterior. Muito mais fácil. Agora, se você quer algo mais especializado para você alavancar, é na Margex. Tem um botão aqui de registre-se, caso você não tenha conta ou iniciar sessão, como eu já tenho aqui. Tem um vídeo também completo no canal falando da Margex. Vou deixar aí na descrição, nos cards, para você ver. Olha só. Já loguei aqui na conta. Primeira coisa que você tem que fazer para poder comprar no cartão de crédito, vem aqui no seu login, depositar. Olha só. Já tem aqui a carteira do Bitcoin, caso você tenha alguma wallet para você transferir. Você vai transferir para essa wallet aqui. Já está selecionado até a blockchain aqui do Bitcoin. Mas, o tema do vídeo é comprar com cartão de crédito. Olha só. Tem aqui a bandeirinha da Visa e Mastercard. Clica aqui. Vai ter esses três getaways de pagamento. Você pode testar os três. Eu aqui, geralmente, uso a Uniramp. Vai abrir a Uniramp. Olha só. Vai selecionar quanto que você quer comprar. Inclusive, aqui você consegue comprar até um valor menor. Seleciona aqui o Bitcoin, né? Você quer já comprar o Bitcoin, já deposita em Bitcoin. Aí, pessoal, já está selecionado aqui embaixo o cartão de crédito. Cartão de crédito. Selecionou o cartão de crédito, vai prosseguir. Vai pedir seus dados do cartão e vai cair no seu saldo lá essa quantidade de Bitcoin na sua conta. Beleza? Caiu. Vai aparecer aqui o seu saldo na sua wallet. Tá? Aí, você vai conseguir negociar aqui os seus Bitcoins. Seleciona aqui, né? O Bitcoin. Você quer comprar. Olha só. Vamos colocar aqui BTC, né? BTC barra USD. Beleza? E aqui é o saldo que você vai querer gastar nessa transação. No caso, como você depositou BTC, deixa aqui selecionado no BTC. Mas você já comprou o BTC. Então, já está lá guardado os seus BTC. Agora, se você comprou em outra criptomoeda, né? Vem aqui e seleciona o saldo que você quer usar pra esse gráfico, pra essa moeda que você selecionou. Que é o BTC. Olha só. Tá aí batendo seus 76 mil dólares. Só subindo. Tá? Aí, aqui você consegue fazer uma análise clássica, né? Uma análise técnica mais aprofundada com gráficos, indicadores, análise de fluxo. Caso você seja mais avançado. Olha só. Tem os últimos trades. Tem aqui o book, né? De posições pra você analisar. Tem alavancagem. Inclusive, até, olha, 100 vezes. É muito, é muito arriscado, tá? Tenha ciência disso. Pra você não dose a sua mão aí. Tem gente que tem mão nervosa. Então, cuidado, tá? Porque, por exemplo, se você entrar com 1 dólar, o seu trade, por exemplo, vai valer 100 dólares. Vai multiplicar 100, tanto pro ganho quanto pra perda. Beleza? Então, juízo, hein? Mas aqui você consegue fazer alavancagem. Muita gente faz isso pra alavancar o seu patrimônio. Ok? Então, você consegue fazer isso aqui. Inclusive, ganhar quando o preço sobe e quando o preço desce. Você consegue ganhar na venda. Beleza? Então, caso você queira guardar uma grande quantidade de Bitcoin, eu não aconselho você guardar em exchanges, tá? Tanto essa, e Toro. Porque, né? Se não são suas chaves, as criptomoedas não são suas. Então, aconselho a usar uma carteira, tá? Tem essa Hot Wallet aqui, que é gratuita pra você usar. Inclusive, tem airdrop por você usar ela. Você pode baixar aí tanto no Android e iOS. Muito simples. Também expliquei nesse vídeo aqui. Que você pode entender tudo o que ela faz. Inclusive, como funciona esse airdrop aqui. Como você vai usar e ganhar mais tokens best. Muito simples. Tá sempre sendo atualizadas. Uma coisa que eu falo pra você. Quando você for fazer o trade lá, o exchange. Quando você clica aqui no máximo. As vezes você tem que diminuir um valorzinho lá no finalzinho. Sabe aquele 0,000000. Diminui lá um finalzinho do número. Pra ele poder concluir a transação. Porque as vezes dá um valor máximo que você não consegue transferir, tá? Só esse detalhe que você deve se atentar. Pra você conseguir fazer sua transação, tá? Eu já usei. Uso, inclusive, pra fazer bridge. Trocar de uma blockchain pra outra. Muito simples. Rápido. Que eu consigo fazer isso, tá? Por exemplo, mandar dar Polygon pra Bind Smart Chain. E aqui você vai ter as 12 palavras. A sua seed. Guardar ela. Pra ninguém ter acesso às suas criptomoedas. Aqui é o melhor lugar pra você guardar suas criptos. São em carteiras suas. Não em exchange. Então tá aí os links pra você conferir esse projeto. Tá? E os outros. E o passo a passo pra você ir comprar suas criptomoedas no cartão de crédito. Gostou? Já deixa aquele like e se inscreve no canal. Pedro Nota. Falou e até mais.